Um abração a todos, um ótimo domingo, esse domingão a tarde chegando aí, nós estamos mostrando uma imagem para vocês, segue nós pessoal, agora nós vamos mostrar um pouco o centro de Guarulhos, um domingão sem movimento nenhum, acompanha nossas imagens, nós vamos mostrar para vocês, beleza, o Paco Brasil me leva, segue nós pessoal, nos acompanha, prestigia, dá aquele joinha que eu gostei, para que nós possamos estar crescendo o nosso canal, segue nós pessoal, só lá no Facebook também você vai ter imagem e vídeo, e você só clicar nele e vai direcionar para o YouTube, aqui é centro de Guarulhos, uma esquina com a rua Luiz Gamba, está mostrando para vocês aí a Praça Getúlio Vargas, um domingão a tarde, segue o nosso canal pessoal, deixa aquele joinha que eu gostei, para que nós possa estar melhorando o nosso trabalho, divulga nosso canal com familiares, um ótimo domingão a todos. Impacto Brasil me leva, aí pessoal, você nem precisa sair do seu sofá, para estar nos acompanhando, nossas imagens do Impacto Brasil me leva, aqui pessoal, Praça Getúlio Vargas, aqui no centro de Guarulhos, aqui o Marco Zero de Guarulhos, e a gente vamos estar mostrando para vocês aí, pessoal, imagens do centro de Guarulhos, acompanha nossas imagens aí pessoal, deixa aquele joinha que eu gostei, e você, quer ver imagens da sua região, notícia da sua região, informa-se ao Impacto Brasil me leva, aí a gente vai estar acompanhando para vocês, Brasil, Impacto Brasil me leva, é notícia, informação e curiosidade, dessa vez aí ó, Praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos, pessoal, você nem precisa sair ó, no seu sofá, para estar nos acompanhando, só ligar a sua telinha no youtuber, Impacto Brasil me leva, é esse aí pessoal, esse é o nome, beleza? Praça Getúlio Vargas, no domingão aí ó, que nós estamos mostrando para vocês, Praça Getúlio Vargas, está um pouco abandonada aí pessoal, vamos lá autoridades competentes, que cuidem da nossa cidade, estamos aí com a nefasagem de limpeza, organização e muito mais, Impacto Brasil me leva pessoal, mostrando Guarulhos, Guarulhos é potência pessoal, está faltando ser um pouco mais administrado, para que nós possamos estar com a cidade limpa, organizada, bem cuidada aí ó, aqui pessoal, já passou muitas pessoas importantes aqui nessa, vou mostrar um pouco de longe aí ó, para vocês estarem vendo aí, isso aqui pessoal, há muito tempo aí ó, foi, já foi passado muito, teve muito evento nesse local aí ó, hoje está um pouco aqui abandonada aí ó, mas já foi palco importante aqui para a nossa cidade de Guarulhos pessoal, aqui ó, Praça Getúlio Vargas, um abração a todos que estão inscritos no nosso canal, segue nós pessoal, deixa aquele joinha, aquele gostei, para que nós possamos estar melhorando e divulgando imagem, de nossa região para vocês pessoal, eu vou mostrar aquele outro lado ali, porque tem um pessoal lá, se divertindo um pouco aí, a gente não pode estar mostrando imagem, beleza? a gente tem, como é que dá nessa, nossa responsabilidade aí, para não estar divulgando as imagens, e aí então pessoal, a gente está mostrando aqui ó, aqui eu vou mostrar, passar para vocês do outro lado, para nós estar mostrando o lago aqui da Praça Getúlio Vargas, está abandonado pessoal, e aí autoridade competente, dá aquela visão, um carinho especial para a nossa Guarulhos aí, Guarulhos, cidade igual a Guarulhos, não está, não merece, está passando o que está passando, falta de organização, sujeira pessoal, que a gente fala, a gente mostra, sujeira, mal organizado, falta de limpeza, Impacto Brasil me leva, é isso, vai estar mostrando para vocês, beleza? Impacto Brasil me leva, nesse domingão à tarde, e aqui pessoal, nossa lagoa aqui do centro da Praça Getúlio Vargas, aí ó, abandonada, criando, muitas das vezes, por falta de limpeza, sujeira pessoal, a situação que está essa aqui ó, bastante grande aí, a situação que está essa aqui, isso aqui pessoal, já teve, está instalado, está tudo ainda, mas infelizmente pessoal, está abandonado, tem bastante lava, o mosquito da dengue aí ó, com esse calor aí pessoal, ela enche, e é grande pessoal, só falta um pouco de organização, se você vir acompanhar, não sei se dá para ver ó, mas dentro da água pessoal, tem mais ou menos, uns três dedos de água ali no fundo, ali ó, está abandonado, aí autoridade pessoal, e aí galera, beleza? Cidade de Guarulhos pessoal, é um descaso total aí ó, centro de Guarulhos, barco zero, nós estamos do lado, da nossa câmera municipal de Guarulhos, e é isso aqui ó, situação, é isso aqui ó, a lagoa aqui no centro aqui ó, abandonado, com bastante água, correndo um risco pessoal, de mosquito da dengue, porque onde tem lava, a frente tem mosquito da dengue, certo? A consequência de uma chama o outro, aí autoridade, competente aí ó, preste atenção aí ó, que nós estamos falando, não de um bairro não por merecer, não da periferia não por merecer, mas nós estamos falando, do marco zero de Guarulhos, Praça Getúlio Vargas, aí pessoal, ali embaixo nós temos a câmera municipal, e aqui ó, do ladinho, muito próximo aqui pessoal, essa situação, beleza? aqueles que nos acompanham aí, deixem aquele joinha que gostei, para nós podermos estar divulgando, imagens de Guarulhos, uma praça realmente bastante bonita pessoal, mas o descaso é total, um abração a todos, fica com Deus, nos acompanha, nos prestigia, para a gente estar melhorando, e mostrando a imagem da nossa cidade aí, beleza? Um abração a todos, fica com Deus, um bom final de domingo, fui!